Olá, meus amigos, aqui jornalista Homero Roberge, estou de volta aqui com o meu canal e hoje quero falar para vocês sobre a infância perdida, é isso mesmo. Mas antes, peço aí que vocês inscrevam-se no canal Homero Roberge, dê essa força aqui para o canal Homero Roberge, preciso chegar a mil inscrições, pessoal. Dê essa força aqui, peço para os seus amigos, seus familiares, inscrever-se aqui no canal Homero Roberge, deixando seu like, compartilhando com seus amigos e seus parentes. Muito bem, infância perdida, essa semana eu mudei a minha rota de caminhada e me deparei com duas goiabeiras carregadinhas de goiabas maduras. As goiabas caindo, apodrecendo, caindo ao chão, porque ninguém come as goiabas, ninguém corre, só os passarinhos, eles não dão conta. Aí eu me lembrei da nossa infância, nós que somos dos anos 60, dos anos 70, que nós roubávamos goiaba do quintal do vizinho, subimos na goiabeira e comimos aquelas goiabas até verdinhas, bem pequenininhas, a gente não deixava nada, nem para remédio. Comia a goiaba pequenininha e hoje as goiabas estão apodrecendo no pé. Aí eu pergunto para vocês aí, amigos da minha geração, a geração dos anos 60, 70 e um pouco dos anos 80, quem nunca espetou um prego no pé? Quem nunca espetou um prego no pé? Quem não tomou banho no rio? Nós tomávamos banho no rio, a gente chegava da escola, almoçava, saía para brincar, brincava a tarde toda, chegava em casa suado com aquele cordão no pescoço e a mãe dizia, vai tomar banho, menino, para jantar. Tomar banho nada, mãe, estou limpinho, nem suei, não me sujei. Aí a gente disfarçava, lavava só os pés, jantava, fazia os deveres da escola, ia dormir, no outro dia tudo a mesma coisa. A gente descia aquele morro da igreja com aquelas carretilhas, como era maravilhoso. A carretilha virava, a gente saía rolando, ralava todo o joelho, o cotovelo, ralava o nariz, subia em árvores enormes, caímos da árvore, batia de galho em galho e hoje estamos todos aí para contar as nossas histórias. Eu não lembro da minha geração que tem algum colega ter morrido de tétano, espetado prego no pé e ter morrido de tétano, tomava banho no rio, na lagoa, como era gostoso, pessoal. A gente ficava o dia inteiro no sol jogando bola, brincando de cowboy, brincando de muitas outras coisas e foi uma geração super, super maravilhosa, super gostosa. Hoje, é claro, hoje nós estamos no século XXI, na era da informática, na era da internet, as redes sociais. Não sou contra tudo isso, não, mas a gente devia ser assim, há uma dosagem. Os pais, os professores, deviam, principalmente os pais, dosarem os seus filhos. Hoje as crianças ficam ali que nem coelhinho, branquinho, branquinho, não pegam o sol, não caminham, não correm, não jogam bola. Só querem saber de estar no celular, no celular e no celular, jogando videogame, enfim. Então, pessoal, a gente deve haver uma dosagem para essa infância não ficar perdida, uma infância que ficou lá nos anos 60, 70 e 80, aquela infância que a gente, às vezes, não espetava no prego, no pé, às vezes a gente amassava o prego com a sola do pé, que a sola era dura, tanto andar descalço, não é verdade? Então, a gente tem que dizer o seguinte, pessoal, tem que haver um bom senso, os pais têm que deixar os seus filhos na internet, sim, tem que deixar no computador, hoje isso é necessário, hoje não se vê mais ninguém sem o celular, a gente não se vê sem uma rede social, a gente não se vê sem uma internet, mas deve haver a criança, a criança, ela deve haver um bom senso, ela deve pegar um sol, ela deve jogar bola, ela deve ir tomar banho, hoje, claro, com cuidado, na piscina, tomar banho de mar, tem que haver um bom senso e tem que sim estar na rede social, tem que haver pesquisa no seu tablet, no seu computador, mas nunca deixe de brincar, não perca a sua infância, não deixe a sua infância passar batido para lá na frente, não ter o que contar para os seus filhos e os seus netos, como nós sim temos o que contar, com os dedos ralados, com o joelho ralado, com a cabeça quebrada, com o pé furado no prego, mas a gente está aí firme, forte e com saúde, então pessoal, com banho de chuva no verão, bem gostoso, aquela chuva bem fininha, bem gelada, esta sim, era uma infância que ficou perdida, e se você gostou, mais uma vez, eu peço aí, deixe o seu like, curta, compartilhe aqui no canal Homero Roberto, pessoal, mais uma vez, inscreva-se aí no canal Homero Roberto, toque o sininho, estaremos com certeza aqui no próximo vídeo, tchau pessoal, e um abraço, e até lá, tchau. E aí Tchau.